Ô Alisson, o palhaço tá vindo, mano. Na hora que ele aparecer aí na porta e eu entregar a chave, você puxa o braço dele. Não solta, beleza? Ele me pediu a chave do carro. E aí, palhaço? Você quer a chave do carro pra você levar ele? Meu Deus, mano, aí. Faz assim, ó. Eu vou te dar a chave. Tá aqui, ó. Toma. Mas toma cuidado, mano, com o meu carro, mano. Vai, segura, Alisson. Vai, vai, fazia de lá. Não solta. Não solta. Palhaço, vai tirar a sua máscara, mano. Não é que quer descobrir quem que você é. Tenta tirar o Alisson. Não sai, mano. Eu vou dar aí. Eu vou tirar a máscara desse cara, mano. Palhaço, você vai tirar essa máscara agora, mano. Solta, solta. Solta ele, Alisson. Você vai tirar essa máscara agora. Desce aí, Alisson. Desce aí. Desce, né? Vai tirar a máscara dele agora, mano. Pode tirar. Palhaço, tira essa máscara, mano. Tirar agora, mano. Não é que você é folgado, mano. Já tá cansado.